Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui estamos todos muito bem. E hoje nós estamos aqui na fazendinha nova do nosso vizinho, que é do lado da nossa fazendinha. E galerinha, eu vim aqui mostrar pra vocês como essa fazendinha tá ficando muito legal. Vai chegar aqui, eu peço pra vocês se inscreverem no nosso canal, deixar muito like, ativar o sininho de notificações pra tá recebendo todos os nossos vídeos. E como vocês podem ver, galerinha, aqui ó, os bois, chegou os bois, né? O fazendeiro aqui que tá iniciando com uma fazenda, mas ele tem uma plantação muito legal aqui de milho, arroz e sementes. E aqui ele já tem um mineral que tá crescendo aqui do ladinho. Ele tá aumentando a fazendinha dele, a fazendinha dele tá crescendo muito. Não vira o vídeo que a gente trouxe os bois e as vacas pra cá, você corre lá pra ver também, tá? E como eles chegaram aqui, não tem comida. Olha onde é que tá o gado, o gado tá todo olhando pra plantação. Vocês viram? Eles tão loucos de fome, olha só. Estão todos, esses aqui que estão soltos, né? Eles tão olhando pra plantação. Galerinha, eles estão morrendo de fome. Então a gente vai buscar comida e vai trazer comida pra esse gado, pra esses bois, pra essas vacas. Olha só, eles estão tudo perto da plantação, porque eles estão com fome. E eles estão soltos, então eles estão quase invadindo a nossa plantação. Porque eles estão com fome e a gente tem que buscar comida, porque senão eles vão invadir a nossa plantação. E isso não pode acontecer. Aqui a gente planta, né, pra vender, pra dar lucro pra fazenda também. Então Está chegando o caminhão com comida. Vamos estacionar, vamos estacionar, vamos entrar na fazenda de ré, pra gente depois sair da fazendinha mais fácil. Então, galerinha, chegou comida aqui pros nossos bois. Nós vamos alimentar primeiro os que estão soltos, tá? Que foram os que chegaram primeiro e que estão com muita fome. Então, vamos descarregar aqui. Vamos descarregar e vamos achar um coitinho aqui pra colocar comida pra eles. Nós trouxemos feno. Ó, já descarregamos. Vamos deixar aqui pra eles se alimentarem. E vamos chamar eles, né? Vieram todos comer, estão todos se alimentando. Ó, cuidado que fica solto na nova fazendinha. Estão todos aqui se alimentando, porque eles estavam com muita fome. Então, galerinha, enquanto eles se alimentam, o caminhão vai saindo aqui pelo lado. Ó, nós temos também outros animais ali, ó. Mas esses aqui já se alimentaram. Então, galerinha, deixe muito like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos e deixe aí nos comentários dicas, dicas e ideias de vídeos que vocês querem ver aqui na fazendinha, tá bom? Essa é a fazendinha nova, tá? Essa é vizinha da nossa fazendinha, tá? Então, a gente tá construindo, tá ajudando o vizinho aqui, o fazendeiro, a trazer mais animais. E vai vir bastante novidades aí pra essa outra fazendinha também. Então, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e venha fazer parte da nossa família. Tchau, tchau, tchau.